Mano, quais os punks que tem? Me ajuda aí. Mude Kick, Double Tap... Pit Call, Stamin Up, Revive, Jugger... Que isso? É, eu acho que eu tenho todos então. Seis punks total. Aí eu vou... Vai dar Connection Interrupt agora. E eu vou morrer. Nossa, que vacilo. Existe alguma arma melee que pega fogo? Pensa aí, pensa aí. Alguma arma melee que pega fogo? Não. O Mace, hein, cara. Tossete, vem com o Mace aqui, cara. Caralho, viado. Deixa eu não te ver. Você me empurrou, né? Você tá com o Mace aí, Tossete? Caralho, afasta aí, porque eu consigo aí. Beleza. Fudeu. Eu ia comprar emo. Fiquei preso. Puta... Caralho, eu não acredito. Olha onde eu fiquei preso. Não vou conseguir. Olha onde eu fiquei preso. Por que que aqui não passa, velho? Nossa, velho. Por que que não anda aqui? Não dá pra entender. Acabei de comprar seis punks e tomei na tarraqueta. Eu tava com cinco também, Tossete. Porra. Eu caí de vacilo, velho. Tinha um zombi embaixo da escadinha. Eu atirei, pensei que eu tinha matado ele, mas não acertei um tiro nele e ele me prendeu. Mano, eu queria entender... Ah, tem uma árvore. Mas a árvore não tem caule, viado. Que ladroagem. Tossete, ainda tá com o Mace. Tô, tô, tô. Você quer que eu vá onde? Ah. Tem uma pira ali assim. Talvez dá uma porrada na pira. Aí ela pega fogo e dá uma porrada na tropa. Pô, mas... O Mace não taca fogo, tá? Não sei, tu pensa que tá tentando pegar uma... É... Não acho que é improvável isso daí. Acho que tem a ver que ela não foi metrô. Tá montado? Ou não? Já. Já. Mas ele não enche. Ele não enche a tocha. Eu já tentei. Vixi. Você tentou atirar também no negocinho aceso que você falou? Uhum. Uhum. O que parece muito? Hemp, dê-me a força para você. Uhum. Deixa eu pegar o Jaguere aqui, Jeff. Já vejo aí o que você quer. Ahn... Olha, olha. Da onde você surgiu, seu filho da puta? Olha, olha. Da onde você surgiu, seu filho da puta? Nossa, surgiu muita gente aqui. Nossa, tá todo mundo aqui mesmo. Tô indo aí. 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 Fiz bem rápido, bem cedo essa. Ah, bato fé. Ou não. Foi no outro partido. Não lembro mais. Fez, fez já. Fez já. Eu fiz junto contigo. Tô indo aí. Caralho, essa... PPSH acaba muito rápido as balas. É, por isso que é melhor a STG. Na parede a STG é melhor. Oba, fiquei caí. Meu amigo. Oba, vou cair. Puta, fiquei preso na escada, velho. Nossa, agora eu nubei. Calma aí, calma aí. Agora eu nubei, hein. Essa foi nubada. A outra... A árvore me trollou, mas nessa aqui... Nossa, pior que seu set tá num lugarzinho, velho. Tô num lugar chato, velho. Eu tenho que chegar lá antes dos zumbis. Tem um zumbi aqui só. Vai bater de frente pra ele agora. Nossa, eles pularam. Eu tô com Quick Revive, então dá tempo. Vamos ver se vai dar pra chegar no Jeff. Tá onde, Jeff? Exatamente. Tá no... Tá no lobby. Lá onde eu faço isso. Não dá tempo não, hein. Vou tentar ir junto pra ver se eu travo os zumbis. Nossa. Ui, morreu. Nossa, boa. 9-9-9. A explosão está caindo. Nossa, mas já era o Jeff. É, já era. Nem eu. Você ficou preso. Eu cheguei a vir direto e não deu tempo. Eu ia dar medo. Nossa, apareceu muitos zumbis. Acho que eles vieram... Os Talons e o Jeff vieram tudo. Ah não, 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 não. Ai, sim. É. Ah, ganhei 10 mil pontos mesmo. É, ganhei 10 mil. A eduardo doff no visto do Yu-Gi-Oh! Aí. Jogo de bossa. Ah, ele sabe o que que é jogo bom. Porra, na hora que ia comprar emo. Boa. Opa, soltei. Virou, virou, virou. Nossa, morrendo, não reseta o challenge, velho. Ainda bem. Agora eu tenho um round. Fazer 40 redshops. Chegou a morrer, morrer. Um round, mas esse é o round. Ah, tá, o próximo round. É, o próximo round. Ah, tá, não, ainda dá. Dá pra fazer. Dá drop shot que funciona bem nos cachorros. E o Jefferson já foi de novo. É, sem jug é pesado mesmo. Acho que ele tá away. Jefferson? Tá away. Ele caiu. Não tá protegido. Não dá, o cachorro é muito chato. É, ok, nesse round dá pra proteger, mas no próximo vai dar não. É. É. Ah, não tem dinheiro. Pegar a speed cola. Onde tá a speed cola nessa partida? Ah, na cabaninha, lá no final do mapa. Ah, tá. Acho que o cachorro só quer em ele. É, acabou. Jefferson Carneiro? Ele tá mutado no TS, tá away mesmo. Alguém apareceu lá. Mano, eu vou ficar por aqui, por perto dele. Se pá, eu vou levantando ele, ele não perde a arma, mas... Ih, boss, hein. Pô, a gente tem que matar pra ver se vai pintar mesmo o porra do... A gente chegou a matar dois boss. Não, caiu a partida na hora do boss. Droga, foi mal. Foi muito... A partida não, né? Ele spawnou e eu peguei. A gente caiu. Cadê o boss? Não tá comigo, não. Tá comigo aqui. É, eu tenho que fazer trinta e dois set shots aqui. Nesse round. Eu vou tentar atirar só no boss. Será que se eu atirar nele, ele vem pra mim? Deixa você aí. Ele vai começar a correr só. Ele não vai... Não é necessariamente você que ele vai atar. Ah, aqui, ó. Peguei ele. Ai, que negócio! Não me pegaram aqui, Fábio. Mas eu trouxe o boss também. O boss voltou. Não, tá vindo. O falha é que eu vou ter que gastar trinta e oito mil pentes de munição nele. Isso pode cair um pouco. O sufo, eu fiquei preso no que, véi? Eita, teleportou. Veio pra mim. Correndo, fodeu. E eu tentando manter o Jeff vivo. Ah, já era. Nem vai ter como. Como é que tá aí, seu andamento aí, pirata? Falta 21. Ah, eu vou segurar aqui. É, eu tô com uns sete ou oito zumbis aqui já. Uhum. Mas vai atirando no boss, porque ele demora pra morrer, e agora a gente vai matar ele bem rápido. Levou ele? Boa. Não tem se eu levar o boss não, eu levei um monte e subi. É, foi junto, foi junto. Eu sinceramente não sei o que é. Tá comigo aqui. Eu acho que ele tem um monte de zumbis aqui. Bom, tem zumbis aqui pra você terminar, se você quiser, se não aparecer aí. Tem alguns pouquinhos aqui. Eu acho que ele tem mais três também. Beleza. 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 Morreu? Matei, matei, matei. Aqui, pega os zumbis aqui que eu vou ali no lugar. Peguei, peguei. Já peguei rapidinho. Você ama. Bugou um zumbi nele, inclusive. Ai, ai, ai. E desbugou quando eu cheguei perto, filho da puta. Há, ai, ai. O que é isso que eu faço? E aí, eu acho que eu vou ali no lugar. Já vou me Gallo. Eu acho que eu vou me... Aí... mas o bruxo já foi... Não, não tem nada tão frio que seja frio que a frio que eu vá aqui. Não foi. A porta lá em cima tá fechada ainda. Vocês pegaram o... Pegou o dropping? Ué, mas não foi todos os challenges? Uai. Bom, sim. Não atirar, headshot. De tiro, da granada. Tu não pegou de não atirar. É. Pode matar os zumbis aqui então, né? Pode, pode, pode. Bom, eu tô completando a missão de deixar o Jephyr vivo. Se ele voltar, ele vai tá vivo. Com milhões de downs, né? Tá vivo. O banco eu tô bustando aqui, tá ligado? Eu vou lá ver a porta se abre ou não. É, dá pra abrir. Dá pra botar os dragões aqui. É, pô. Calma aí, não abre não. Deixa eu chegar aí pra ver. Alguém tá salvando os zumbis aí? Eu tô salvando um. Tentando, mas tem um monte ainda. É, tem um monte. Tá nascendo. Acabou o estanteio. Vou pegar uma munição da STG aqui. É, vou pegar da Tyke. O legal é que o Jeff tá andando pelo mar, velho. Cada vez que eu revivo ele, ele é empurrado por um canto. Pô, aqui comigo tem um zumbi vivo. Pô, aqui na porta, hein? Calma aí que a gente tá indo aí. Só matar o zumbi que tá perto do Jeff. O outro tá com pirata, né? Então fechou. É o último. Eu acho que é a cabeça do dragão da... Da Goroj. Cara, quer vir vir também, pirata? Aí? Deixa eu ir. Vai pular, caralho. Pô, deixa eu ser uma pessoa... Pode abrir, pode abrir. Aí, botou os dois. Ô, caralho! Eu achei que ia abrir o filha da puta. E olha lá, tem uma mace pra comprar. 500. Ficou! Pack a punch. Pack a punch. E olha lá, die Q. Dois for stones, sure break bones. É um arco. Nice. Arco e flecha. Tem alguma coisa atrás aqui? Mano, por que será que tem a mace? A mace deve ser importante mesmo, hein? Quer dizer, talvez seja só por causa do gongo, mas... Sei lá. E esse zipline vai pra... Vai lá... Calma aí, a gente vai lá pro outro lado. Vai pra cabrinha lá embaixo, tá? Ah, vai lá pra onde tá o Jeff. Vai lá pra STG. Nice, esse pra salvar o Jeff vai ajudar, tá ligado? Ah, tá. É... Eu devo ter que atirar com esse arco em algum lugar, mano. Corvo não tem por aí, né? O Corvo não tem por aí, né? Dá pra fazer pack a punch nele? Deixa eu pegar esse... Não, vi nem... Ah, tem, tem um Corvo aqui sim, tem um Corvo aqui sim. Aqui em cima, ó. Onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, bato fé. Aí, ó. O Dragon Shield shall protect... Ah, cheguei, cheguei. Eu já até sei onde é que ele tá. Pô, eu falei ainda que saudades de um Shield desse mapa, acho que a gente vai ter, então. Ai, cramba. Pô, que mapinha bem feito. Vai tomar no corpo. Ah, aqui eu falei que esse lugar abria. Olha, cuzão. Calma aí, quanto... Mano, tem quatro portas diferentes pra essa área. Tipo, é impossível... Não, Guardia of... Será que é Guardia of Afnir? É isso? Guardia of Afnir, aham. É isso aí. Ele chama, assim, no mapa da Guardia Grove também. Ah, cuzão. Aí os covos é pra liberar o Shield, mas... Ah, se é igual da Guardia, ele cospe também, provavelmente. Cospe. Ele cospe... Ah... E essa Mace... Esse arco aí, você provavelmente vai precisar dele, hein, velho. Provavelmente. Será que não é pra atirar onde a porra do Jeff tava querendo? Ele taca fogo? Não, ele é só de arco mesmo e flecha. Tipo, não tem nada de só de arco. É só de arco. Mas eu acho que dá pra eu fazer pack-a-punch nele, velho. Tá. Pelo menos tá aqui pra... É, então, apareceu a mensagem. Isso não deu dinheiro. Eu vou tentar. Deixa eu atirar com ele, como é que é. Dá. Alguém sabe onde está a caixa? Acabou o chão aqui, viado. Ó, tem uma Okami Daikyu. Ah, ele ficou de verde. Ele ficou verde. Atira aí, coeli. Ele solta fogo agora. Então, se pá, atira onde o Jeff queria que atirasse. Só não sei onde é. Onde é que é que o Jeff queria atirar? Pois é, eu não sei. Não, é aqui onde a gente tá. Que ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar. E foi quando eu cheguei aqui que começou a dar merda e aí ele vazou. Não, não acendeu. Não era aí não, velho. Era por aqui que ele queria que atirasse alguma coisa. Com escudo também não. Ah tá, a explosão foi o escudo. Não, a tocha que ele queria acender era ali dentro, no spawn. Não, tinha um outro lugar que ele falou que queria atirar quando eu vim pra cá. Que ele queria que batesse com a Mace pra ver se derrubava algo. Não, ele queria bater com a Mace no bagulho onde saía fogo pra tentar botar fogo na Mace. E que o fogo ficasse na Mace e ele botasse na tocha. Entendi. É, ele tava viajando pra caralho. É, mas a Mace é comprável lá naquela sala. Então, mas é ela que abre aquela chave também. É, então. Exato. Talvez seja esse o motivo. Mas... Ah, aquele bagulho fora do mapa lá, mano. Aquele bagulho de metal lá que eu vi. Pode crer. Sobe aí, sobe aqui. É aqui em cima, né? É aqui. A caixa d'água. Isso. Vamos ver se chegou lá, gente. Chegou. Tacou fogo. É uma tocha. É uma pira. É a pira olímpica. É igual no The Riser. Será que tem outra? Provável. Deve ter, velho. Devem ter três, igual na The Riser. Provável. É a pira. É a pira olímpica. Ah, vagabundo. Aí eu tô gostando do mapa, hein. Porra, o Jeff não tá vendo isso. Eu? Eu acho que... O que mais gosta dos easter eggs. Onde? Bom, deve estar tudo longe. Se for igual a The Riser, é tudo bem longe fora do mapa. Tem que chegar em partes altas. Tem que tentar, né? Eu vou lá no... Eu vou lá no Pack-a-Punch. Ver se de lá eu vejo algum. Porque lá é alto. Uhum. E essa porta aqui ainda vai abrir, eu tenho certeza. Tem até um cadeado aqui, viado. O Jeff caiu de novo. Eu salvo ele aqui. Acho que achei, 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 achei. Achei uma. Vem cá. Tô indo. Onde? Aqui no Pack-a-Punch. Será que se eu der mais Pack-a-Punch... Começou a chover ou o mapa sempre choveu? No outro, no outro, na outra partida eu também fiquei com a impressão de que começou no meio da partida. Mas acho que não, acho que sempre choveu mesmo. Ali, ó. Cadê? Ali. Daqui, daqui, daqui. Ah, ali, ali, tô vendo. Lá embaixo, né? É, daqui fica perfeito. Tem um na direita também, hein? Acho que daqui eu pego. Errou! Feio pra caralho, hein? Ah, eu nem consigo ver a flecha daqui da minha visão. Eu só miro no bagulho. Errou feio pra caralho. What the fuck, não? Então tem alguma coisa errada. Eu mirei no mesmo lugar da outra. Atira daqui de onde eu tô, velho. Eu acho que o ângulo aqui é melhor pra tu, velho. Talvez lá de baixo, eu acho. Desce essa escada aqui. É, é verdade. Talvez daqui, ó. Talvez daqui de baixo. É, daqui da lá, talvez. É, daqui com certeza você vai acertar. Vamos ver ali, cuidado. É, e onde tá o baú aí? Ah, é, aqui é melhor. Errou! Ah, não, tá certo. Vem cá, eu acho que eu vi outra aqui. Eu vejo o rastro, eu vejo o rastro. Na minha tela eu não vejo. Eu não sei se tem que compensar. Aqui, ó. Vem cá, ali, ó. Reta ali, ó. Ah, pode crer. Reta aonde? É um pouco mais nova. Ah, lá em cima, lá, né? Isso. Errou! Nossa, mas é meio bugado, porque eu erro pro lado. Olha, nada a ver. Nossa, esse tiro foi perfeito, hein? Pois foi alto. Ele explode onde ele quer explodir. Pois foi quase. Não, eu tô atirando no mesmo lugar, eu não tô nem mudando a mira. Foi alto, tem que baixar. Não, não tem que baixar. Onde eu... Ele vai onde ele... Olha lá, ele explode onde ele quiser. Eu tô atirando no centro. Atira daqui, daqui de cima da ponte, aqui, ó. Talvez, talvez lá do lobby você consiga. Daqui de cima da ponte eu acho que é melhor. Ah, eu acho que tem uma janelinha lá que dá pra ver certinho. Eu acho que é melhor. Vida aí. Vida aí.